Olha esses câmeras! Nossa, tem até cobertinha! Tá bom, eu vou chamar o João pra ver isso. Tá friado. Essa câmera aí tem duas câmeras. Duas câmeras, quer dizer. Duas câmeras? Podia sentar um em uma e outro em outra. Porque os dois estão em frente. Será que tem? Isso aqui é uma aliança, Maria? Oi, oi, gente. Eu sou a Petra Amaral e eu estou aqui na Debbie. E eu vou falar baixo porque a Maria está ali na cozinha. E ela é a vítima do nosso vídeo hoje. Ela está, gente, toda de... Ui, quase que eu... Oi! Toda de chipzinho com o Iguinho. Eu vou botar uns trechos aí de alguns vídeos do canal do João, do canal da Saia, que eles estão todos... A gente vai fazer uma trollagem com elas. E eu vou explicar para vocês e para o Igor também, que ele nem sabe o que é para fazer. Ele só está vivendo. Bom, gente, eu vou ter uma crise de ciúmes pelo Igor perto das meninas. É basicamente isso. Ele vai ficar sentando perto delas, abraçando elas, dando muita atenção para elas. Você está sabendo a novidade? Ok. Uma coisa que você não vai ficar meio surpreso, sabe? Eu também acho. Eu ganhei com algo surpreso mesmo. Ah! Depende. Depende do ponto de vista. É, depende se você gosta da pessoa. Eu queimpro bem. Eu acho que ele vai ficar mal. É, eu gostei. Acho que... Para mim é uma notícia boa. Agora é para você. Eu vou ver. Olha, eu perdi o ovo. Tá namorando! Tá namorando! Tá namorando! Tá namorando! Vou agrar eles em algum momento, entendeu? Tipo, mostrando eles, tipo... Como eles estão juntos, sabe? Porque eles não param... Não desfrudam. Agora eles estão... Tavam aqui na sala. Tavam, tipo, os dois juntinhos no sofá. Tá maior... Tá maior love. Tá maior love. Tá maior... Enfim. Aí eu vou mostrando para vocês aqui. Porque eu sei que vocês são Maria Fifi que nem eu. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. E comenta aí outras colagens que vocês querem que eu faça com a galera aqui da DEP. Tá bom? Vamos lá. Eu vou caçar eles aí. Porque eu nem sei onde eles estão agora. Eu acho que eles estão na cozinha. Vou ver. Eles acabaram de descer da escada. Ai, que fofinha! Sara! Eles não podem ver que eu estou gravando. O que vocês estão fazendo? Pegando água para o Maricu. Entendi. É do quê? Você estava gravando. Chocolate agora. Hum, eu quero. Não! Estou gravando. Que fofinha! Deixa eu ver um piscinho. Eu tô gravando. Eu tô gravando. São esse chip, amém. Maria. Que fofinha! É isso aí. É isso aí. Olha gente, que fofinha! E aí E aí E aí E aí E aí E aí 20 E aí E aí E aí E aí E aí Tudo bom e escuro Só que se eu gravar lá dentro vocês vão ver Porque eles estão bem ali no céu Eu vou gravar aqui Ai meu Deus, eu shippo muito Se vocês shippam, coloca aí no comentário O que vocês estão fazendo? A gente tá com a gente também Só que em dois celulares A gente tá com o celular Ah, que fofinhos São oito horas Tá tudo escuro já Vou procurar eles Porque eles sumiram faz um tempão Que eu não vejo eles Gente, eles não estão aqui mais Eles não estão aqui, não estão na cozinha Não estão em lugar aqui de baixo Vamos perguntar pra eles Pro Brás e pra Sérgio Gente, gente Gente, gente Eu tô gravando um vídeo mostrando O Iguinho e a Maria Espionando isso É, eu tô mostrando o dia a dia deles Então eu tô gravando esse vídeo desde cedo É? Nossa, vocês viram eles em algum lugar? Porque eles sumiram faz uma cota Eles subiram No quarto? Acho que foi Não tem coisa mais que quarto lá em cima Vamos lá em cima comigo Eu tô com medo Do que eu vou encontrar João, não assista esse vídeo O que é isso, irmão? O que é isso? Olha o Nathan ali Cheio de boca Vixe, olha esses caras Olha esses caras Nossa, tem até cobertinha Vou chamar o João pra ver isso Essa câmera tem duas câmeras Duas câmeras, quer dizer Mas essa aqui é cobertão em uma Podia sentar um em uma e outro em outra Porque os dois estão entecentinhos Tem outro cobertão aqui, ó Eu vi meu celular Eu vi o recorde do meu celular Vocês acreditam nisso? Se liga, hein? Ela vai ficar na outra câmera Na outra câmera Ela vai ficar conversando assim É Babado, viu? Vocês não sabem Mas eu tô gravando vocês o dia inteiro Vocês dois juntos E meu direito de imagem Vai dar um vídeo super romântico Porque vocês estão super juntinhos hoje Verdade, é verdade Hoje eles estão Hoje eles estão É Os outros dias não Mas hoje Hoje A gente vai ter que fazer um pix Gente, será que aconteceu por estar Então romântico Será que tem alguma coisa no WhatsApp? Será que tem? Isso aqui é uma aliança, Maria? Onde é que eu tô? Enfim, gente Esse foi o vídeo, né? Tirem as conclusões de vocês aí Deixa o like De licença De licença Ela quer que a gente saia Ela quer que a gente saia Não tem problema Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri